Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal do E1 The Chronicle 100 Heroes. E assim galera, eu tô aqui nesse vídeo pra dar umas dicas aqui pra iniciantes, né? De coisas aqui que eu já meio que aprendi no jogo e método pra farmar XP de forma tranquila, né? Mas bom, resumindo, depois das primeiras 12, 15 horas de jogo, acontecem algumas coisas e a gente meio que vem pra umas ruínas e o pessoal aliado do jogo, né? Junto com o Noah, o protagonista, acabam construindo aqui uma cidadezinha, né? E a gente tem aqui apresentado pra nós um sistema de gerenciamento de cidade, né? Pra gente poder investir na cidade, poder investir em armamento, comida, desenvolvimento da cidade de forma geral, né galera? E bom, com isso vem novos aliados também. E a partir desse ponto do jogo, a gente tem que recrutar mais aliados. Então a primeira coisa a se fazer, galera, o negócio é o seguinte. Vocês vão aqui pro mapa, né? Vocês explorem tudo em volta que tem pra recrutar uma galerinha aí. E depois que vocês voltarem pra cidade aqui, porque não vai ter mais pra onde ir, vocês vão ter que voltar pras minas que o jogo apresenta logo ali no início, né? Eu tô indo mostrar aqui pra vocês, né? Pra vocês saberem onde é que é, porque eu demorei um pouquinho pra achar, né? Porque o lugar todo construído do nada, do zero, né? Me pegou um pouco de surpresa. Aí a gente entra aqui, né? No castelo. Deixa eu só carregar aqui. Lembrando que eu tô jogando no PlayStation 4. E no PlayStation 4 ele tem um pequeno atraso aqui na hora de carregar, né? Aí foi. Aí vocês entrem aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês onde é que é as minas. E depois que vocês recrutarem todo mundo que tem nessa região em volta aqui desse reino, né? Que a gente constrói nessa cidade. Aí é pra cá que vocês vão, galera. Aí por esse caminho aqui, ó. Mina abandonada, profundezas. A gente vai conseguir voltar e vai encontrar outros aliados pra poder recrutar no jogo, né? Então já avisando aí que tem que voltar, né? E voltar lá pra área inicial do jogo. E sair procurando aliados pra poder trazer aqui pra nossa cidade. Pra poder ajudar eles a montar uma fortaleza. Lembrando que o nome da cidade é vocês quem escolhem, tá bom? Eu coloquei Yggdrasil, o nome da minha cidade. Mas tem vários nomes. Céu Nova Esperança, Valhalla e etc. São mais de 30 nomes disponíveis aí pra cidade de vocês. Então a primeira dica aqui é... Explorem os locais em volta aqui da cidade. Pra recrutar aliados. O jogo vai ensinar também como é que pega recursos, né? Madeira, pedra, entre outras coisas. E... E ali tá o caminho das minas pra poder voltar meio que pro início do jogo. Onde vocês vão encontrar outros personagens também pra recrutar. Que a gente precisa, né? Não é à toa que o nome do jogo é Humdred Heroes, né? Aí, bom. Passo 2 aqui, galera. É o seguinte. Quando vocês estão muito forte no jogo... É assim, muito forte assim, né? É meio termo. Em algumas áreas os inimigos vão ficar fracos, obviamente. Vocês têm a opção na hora da luta de colocar o inimigo... É... Pra deixar o inimigo fugir. Pra vocês não precisarem perder tempo com a luta. Que vocês sabem que não vai ser vantajosa, né? Não vai dar XP. Então o jogo dá a opção. Como vocês estão vendo aí na tela. Tem uma opção aí que deixa o inimigo ir embora. Então eu recomendo vocês fazerem isso quando é inimigo fraco. Aí quando é forte... Aqui nessa área aqui, ó. Que eu vou mostrar. Aqui nessa área inicial... É meio que o melhor método aqui... É... Pós 10 horas de jogo, né? Pra vocês ganharem um XP. Ali no fundo ali tem uma floresta ali com alguns inimigos fortes aqui na direita, né? Ao fundo. Mas essa área toda aqui vem alguns inimigos que dão um XP interessante, né? Como o combate do jogo é... É... Por turno random, no caso, encontro aleatório, né? Deixa eu só achar o inimigo que eu vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Eu não vou nem ficar muito longe da vila aqui. Esse não é a ideia do vídeo, eu só ia andando no mapa. Pera aí. Já vai encontrar, já. Aí. Aí vai carregar aqui. Aí, bom. Tem os inimigos aqui, galera. Aí como vocês podem ver, ó. Quando só tá fugir, é a gente tentar fugir do combate. Aí depois tem... Quando a gente tá mais forte, tem a opção pra deixar os inimigos pra lá, né? Pra evitar o combate, como eu disse. Só pra constar. Mas vamos derrotar os bichos aqui rapidinho, ó. Vou tentar apelar um pouco aqui. Lembrando que o jogo dá a opção de... Combate automático, tá? Se vocês quiserem. Mas eu não recomendo. Eu acho, pelo menos, mais divertido eu mesmo fazer as ações. E... Bom. Deixa eu só derrotar aqui pra vocês verem o XPzinho que vai pegar, né? A ideia do vídeo é mostrar aqui. Bom, aqui é uma dica já pra... Pegar um XPzinho bom no jogo, né? Aí já morreu um. Falta dois. Aqui eu só vou colocar todo mundo pra atacar normal, né? Sair apertando o X aqui. Pera aí, vai morrer. Aí, pronto, morreu. Simples, galera, viram? E nessa parte aqui não tem segredo. Ó, eles pegaram quase 100 de XP. E isso é bastante aqui pro... Pro início dessa na área nova, né? Depois das 10 horas de jogo, né? Depois que tem uns acontecimentos aí e tudo, né? Quer dizer, eu peguei bastante até. Já foi quase pra metade ali todo mundo do nível 20 que eu tô atualmente. Peguei uma graninha aqui também. Se não me engano, foi uns 200 ali pelo que eu vi. E toda essa área, como eu falei, é a melhor aqui do início do jogo pra ficar enfrentando os inimigos. Aí quando vocês veem que tão morrendo, volta pra cidade. Vai lá dormir lá no cantinho lá. Se recupera, salva e volta pra cá, né? É bem estilo um RPG das antigas mesmo, né? Aí deixa eu só mostrar aqui pra vocês o negócio. Pera aí, não é no mapa não. Itens, ajuda, estratégia. Aqui vocês podem escolher pra quando quiser pôr combate automático, né? O que eles devem focar. Então pra quem, às vezes, tá com preguiça de fazer alguma luta, tá aí, ó. A opção, tá bom? Está tudo aqui, se a gente consegue ver aqui os dados dos personagens, né? Ok, normal. E aqui, galera, o negócio é o seguinte. Tem alguns personagens que tão na linha de frente e eles não atacam se você colocar eles aqui na linha de fundo. Então o que eu recomendo vocês fazerem, é prestar atenção nisso, né? Quando algum personagem que vocês colocarem aqui atrás não atacar, é porque ele só vai atacar se tiver na linha de frente, entendeu? O protagonista, por exemplo, e a Lian, eles atacam tanto na linha de frente quanto na parte do fundo. Então, meio que tanto faz aqui, né? Vocês escolhem aqui. Se vocês quiserem tirar a Lian pra focar em alguém que é mais tank, eu vou colocar assim, ou mais full power que vai só atacar lá na frente. Aí vocês tiram ela, né? E colocam alguém no lugar dela pra ficar lá na frente. E o novo protagonista pode ficar aqui ou em qualquer outra posição que vocês acharem melhor. Aí eu escolhi colocar a curandeira, né? A nossa healing, que é a Francesca aqui. Provavelmente vai ter outras no jogo, né? Outros curandeiros melhor. Coloquei ela aqui na esquerda do fundo. E na direita, a Melori, né? Que ela ataca com magia também de longe aqui. E eu botei uma magia de cura nela também, né? Pra meio que ajudar a Francesca quando eu precisar. E, bom, aqui nos personagens de apoio, sempre vai ter personagens que vão dar alguma vantagem, né? Como vocês podem ver, por exemplo, com a Marin, ela tá ali, ó, brevemente aquisição em todos os pontos de coleta. Então qualquer coisa de coleta que eu pegue, pedra, madeira, ela vai dar ali um bônus, né? Vamos dizer assim, entendeu? Uma breve aquisição um pouquinho a mais do que eu geralmente pegaria, né? E isso é bom. Isso aqui ajuda bastante. Eu recomendo deixar ela aí pra vocês liberar. Ela tá ali naquela parte da floresta, onde eu mostrei aí agora há pouco, né? Assim que eu liberei esse mapa e fui direto pra lá, eu recrutei ela e o irmão dela. E acabou dando certo aqui. Coloquei o talento do coletor e deixo ela ali. Ela luta também, tá? Nem todo aliado que a gente pegar pra cidade vai lutar. Alguns vão servir pra algumas lojas, algumas coisas na cidade, né? Tenham isso em mente também. São todas as coisas que vocês têm que ficar ligados, né? Sempre melhorem os equipamentos. Nesse jogo aqui não tem armas, tá bom? Tipo assim, eles têm armas, os personagens, mas não têm armas diferentes e de tipos diferentes. A gente vai poder então só melhorar meio que a qualidade do dano das armas, né? Vai melhorar o dano. Se eu não me engano, acho que melhora a velocidade. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu sei que o dano vai aumentando nos ferreiros, né? E conforme nós avançamos, vai liberando mais o upgrade. Eu deixei todo mundo no nível 4 por enquanto, né? Como vocês podem ver, eu comprei os acessórios bons pra todo mundo também. E sobre runas, galera. Runas é um negócio que a gente vai liberar pra poder pôr em certos personagens, né? Eles só liberam em certos levels. Então, vai ter personagem que vai liberar só uma runa ali pra colocar no nível 15. Outra é pro nível 20 ali no próximo level dele. E as runas aí é pra vocês poderem colocar nos personagens. Por exemplo, a melória, ela não tinha magia de cura. Eu coloquei uma runa de vento, né? Que deu pra ela magia de vento e essa magia de vento também tem opção de cura. Entendeu? Então, essa é uma das vantagens de runas, né? As runas a gente só consegue equipar e trocar nas lojas de runas ou ali dentro da cidade, lá dentro do castelo, né? A gente fala lá com a garota, a atendente lá. É uma das atendentes que tem ali perto. E a gente pode mexer, né? Então, essas são dicas essenciais que vocês devem saber, né? E... Ordem de personagens, assim, pra recrutar, galera, também é aleatório. Tipo, às vezes vocês não conseguem algum que outro jogador pegou, mas vocês vão ter algum outro aliado. Pelo que eu vi aí no jogo, são 120 personagens recrutáveis, né? É bastante coisa. Tem até troféu pra isso, pra quem quiser platinar o jogo. E já tem guia no YouTube dos gringos, né? Então, só pra finalizar aqui as dicas pra iniciantes aqui no jogo, né? Sempre ficar ligado nisso daí. Dinheiro, melhorar as armas ali, equipamentos, né? Vende os equipamentos que já estão ultrapassados, que são ruins. E vocês têm que ficar ligado também na mochila, né? Dos personagens, né? Do personagem, no caso, né? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês aqui. Pera aí. Antes de eu mostrar as runas, só pra finalizar. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 25 de 30. Achei aqui, ali em cima. 25 de 30. Vocês têm que ficar ligado no que ele pode carregar aqui. Se tiver lotado, vai ter que guardar algumas coisas ali no castelo, que eu vou até mostrar onde é que é, né? No início do jogo é em outro lugar lá que a gente fala com as garotas e guarda, né? Mas, enfim. Deixa eu só entrar no castelo aqui que eu já mostro tanto onde guarda item quanto onde equipa as runas também, né? Pera aí, rapidinho. Aí, carregou já. Deixa eu correr pra lá. Aí vocês falam aqui com ela, aqui, ó. Assumire. Aí tá pra armazenar aqui, ó. A gente pega os itens que a gente tem em posse aqui. E, às vezes, algumas coisas que a gente não tá usando também dá pra guardar. Por exemplo, essas botas de arremetido eu vou guardar. Anel de Eliolita eu vou guardar também. Tem dois. Ó, já tô com 22 de 30. Até onde eu vi, não tem como aumentar, né? A bolsa de itens, né? A mochila. Então, por enquanto, eu acho que só é isso mesmo. Não tem muito o que fazer. Aí tá aqui os itens que tá comigo, né? Que eu vou carregar comigo. Então, vocês sempre deixem com vocês poção de renascer, erva curativa, erva anti-peçonha, né? Que tira ali o envenenamento do aliado. E algumas outras coisinhas extras aqui, né? Tem um item que ele carrega o MP, né? Em vez de HP. O MP seria a estamina barra magia dos personagens, né? Mas eu tô sem nenhum aqui pra mostrar. Tá bom? Aí tem como recuperar aqui. Entendeu? Deixa eu ver o aparato aqui. Aqui, ó. Mudar runas. Só pra finalizar. Vamos supor aqui que eu queira mudar as runas aqui da Melória. Vai. Aí, ó. Como eu falei, ó. Runa de vento. Aí eu posso colocar nela aqui, ó. Runa do fogo, água, terra. Entendeu? Mas eu vou deixar a do vento. Aí tá aqui bloqueado, ó. Só vai liberar agora quando ela pegar nível 21 mais um espaço. Aí aqui ou vai liberar mais um espaço pra eu colocar uma runa de magia, né? Ou vai liberar alguma habilidade específica dela. Vou dar um exemplo aqui com a Francesca. Opa, liberou aqui pra Sabine, né? Depois eu vejo. Pro Calator também. Mas peraí, gente. Não é eles que eu quero. Aqui, Francesca. Ó. A Francesca vai liberar a próxima só no nível 28, né? E é uma droga. Vai demorar ainda. E quando liberou a segunda dela, aperto o quadrado aqui, ó. Runa de fúria serena. Então, ou seja, não liberou pra mim colocar alguma outra runa. Só uma habilidade dela. Mas se eu quiser tirar a que ela tem aqui, que é a runa de água, né? Eu posso tirar e colocar uma outra. Mas eu não vou tirar porque essa de água é cura. Mas eu posso pôr a do vento também se eu quiser. É o que eu não vou fazer. Então são coisas aí que vocês têm que ficar ligado, né? O jogo ensina, tá bom? Assim como pegar recursos também, o jogo vai ensinar. Que é nas florestas, nas minas, dungeons. Pegar as coisas que respawnam até. Beleza, gente? Vocês ficam ligados nisso tudo aí que vocês vão se dar bem aqui no início do jogo. E eu mostrei aquilo das minas lá pra vocês saberem pra onde ir depois, né? Porque esse jogo aqui dá uma liberdade absurda a partir de certo ponto aqui. Então a gente tem que sair explorando. O jogo incentiva a gente a sair explorando pra recrutar aliados, né? Então como talvez alguns podem ficar perdidos, eu já falei a dica ali, né? Voltem pelas minas pra poder dar seguimento no jogo, né? Que vocês vão achar mais aliados lá pro outro lado. depois voltem pra cidade que o jogo vai dar seguimento na história. E o jogo aqui no próprio quadrado, né? Deixa eu abrir aqui. Aparece aqui, né? O que vocês têm que fazer na história caso estejam perdidos, né? Então é isso, gente. Foi vídeo aqui de dicas pra iniciantes, tá bom? Eu espero ter ajudado aí pra quem tá começando no jogo, né? Eu não sou experiente nessa franquia, beleza? Eu recebi o jogo aí da 505 Games. Em algum momento eu vou fazer uma análise, tá bom? Mas eu quero avançar mais no jogo pelo menos chegar perto do final ou terminar o jogo que é de preferência eu sempre primeiro terminar pra depois fazer. Mas se eu ver que eu já passei das 50 horas e já absorvi muito do jogo, né? Aí já dá pra fazer uma review também. Enfim, eu vou vendo certinho eu vou... Eu postando vídeos vocês vão descobrir na hora, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Deixe o like pra ajudar. Compartilhe se possível, tá bom? E quem gostou do jogo eu recomendo porque ele é uma aventura que você não precisa jogar o jogo anterior que ele tem um jogo anterior mas não precisa jogar pra entender esse daqui que a história dele é própria e vou até deixar escrito o nome do jogo anterior aí nos comentários porque eu esqueci. Tá bom, galera? E... Pra quem é iniciante em RPG de turno esse jogo é uma boa também. Talvez eu acho que o que mais vai incomodar vai ser o encontro aleatório, né? Que particularmente falando pra mim não é uma mecânica que envelheceu tão bem. Mas é isso, gente. Valeu! Até os próximos vídeos e tchau, tchau!